Olá, aqui quem fala é o Tigre. Estou assumindo a narração do canal Tapa Olho Azul hoje, pois o Fabiano Metal continua gripado. Hoje eu vou jogar um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco da história do livro Cloders, Meire Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 1, um blog e um amor de verão. Até o começo da noite meu celular ficou a todo momento acusando novas mensagens de texto ou ligações perdidas. A maioria delas das meninas querendo saber o que rolou e o que ainda iria rolar com o Marcos. Na maior parte das respostas só podia dar evasivas, pois nem sabia no que poderia dar. Para as amigas mais chegadas deixava transparecer que gostei muito da atenção que ele me deu, mas que fiquei com medo daquele interesse todo ter algum motivo obscuro. Quando a noite já estava instalada e eu tinha minhas obrigações a cumprir, estudar um pouco e escrever no blog, pude notar certa confusão em minha mente sobre o que deveria escrever naquele dia. Normalmente falava de amenidades do dia a dia na escola quando não havia um filme ou livro ou música nova para tecer comentários e críticas, porém naquele dia só tinha vontade de falar sobre Marcos. No momento em que estava com ele no pensamento, em frente ao computador para começar a escrever, eis que o celular vibra e informa uma nova mensagem, era ele. Suas palavras eram, tudo bem? Tá fazendo o que? Hesitei muito sobre o que e como responder aquela pergunta. Finalmente respondi, atualizando meu blog. Ah, que legal, me deixa ligar meu computador e acompanhar você. Tudo bem. Tesslegamos. E agora? O que eu iria fazer? Então comecei a ler os comentários da minha postagem anterior. Notei a constante menção de uma estranha aparição em vários locais da cidade de uma figura muito parecida com o vampiro Edward. E ao mesmo tempo tinha muitos elogios ao filme Crepúsculo e a minha resenha do mesmo. Aí me veio a ideia. Postagem do blog da Meire Pop do dia 12 de fevereiro de 2009. Pois bem, meus amigos, tenho uma notícia bomba para vocês. A estranha aparição do vampiro Edward que vocês informaram na verdade não é uma aparição, ele aportou em minha escola nesta semana e está assistindo aulas todos os dias. Ninguém sabe ainda, mas ele veio em segredo de uma terra muito distante, com um ar misterioso e sombrio, para descobrir como é a vida dos adolescentes normais. Ele é um príncipe vindo das regiões nórdicas, por isso que é tão branco e pálido, não é um vampiro, e me contou em segredo que adora meu blog. Por isso que resolveu migrar para nosso país e nossa cidade, a fim de nos conhecer, me conhecer também. Não tá rolando nada ainda, minha gente, mas logo logo vou ter mais novidades para contar. Badiós para todos. Mare Pop, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Alguns minutos se passaram e o telefone voltou a tocar. Era. Marcos novamente. Oi, Mare. Post Interessant. Você achou? Eu conheço esse cara. Quem? Esse príncipe de regiões nórdicas. Ah, oh risos, eu só inventei aquilo para manter o clima de mistério já que tanta gente resolveu comentar a crítica de Crepúsculo falando que viu um fantasma parecido com o Edward. Ah, Zai. Eu ainda não vi esse filme, mas achei sua crítica muito bem escrita. Gostaria de ir comigo e assistir de novo. Risos, é claro, já seria minha quarta vez. Eu iria adorar também a sua companhia. Tudo bem. A gente pode se encontrar no shopping domingo de tarde. Ok, por mim está marcado. Após desligarmos pude finalmente respirar aliviada por ele não perceber que o post era sobre ele mesmo e também estava sentindo o entusiasmo do nosso encontro para o dia seguinte. Não seria meu primeiro encontro com um menino, mas seria o primeiro com um realmente interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Passadas algumas horas, fiquei estudando biologia nesse tempo, percebi que algo mais tinha acontecido naquele telefonema e na minha postagem no blog. Marcos nem se esforçou para sutilmente me convidar para sair. Seu tom de admiração por mim pareceu se tornar uma brecha fácil de penetrar. Acho que subestimei a capacidade dele de ler nas entrelinhas de minha postagem. Estaria ele se tornando convencido? Por um momento imaginei se ele também não seria capaz de ler pensamentos, assim como o vampiro Edward. Temi por parecer tão transparente para um rapaz que pouco conhecia. Além disso, fiquei também refletindo sobre os comentários das pessoas no blog. Apesar de eu ter me aproveitado das mensagens para falar indiretamente da chegada de Marcos em minha escola, lembrei que os comentários eram bastante tensos, como se um pouco de pânico estivesse tomando conta das leitoras e leitores do blog diante da possibilidade de ter um vampiro lindo e pálido rodando as escolas da cidade em busca de uma vítima para cair em seus braços. Tinha sido exatamente minha descrição da situação colocada no filme. Larguei o livro e abri o blog novamente. Contei a quantidade de acessos e comentários a respeito do filme Crepúsculo. Foram 2.300 acessos e 67 comentários diretos, excluídos os comentários indiretos, que comentam comentários. Depois vi que a postagem nova também já tinha sido acessada 200 vezes e que nos comentários havia o seguinte. Hashtag também vi ele, Meire, não é nenhum fantasma, mas parece estar flutuando ao seu redor. Hashtag você tem muito sorte. Hashtag então foi você que trouxe ele para cá. Aspertinia. Hashtag Meire, cuidado que ele vai morder seu pescoço. E que uma vez já. Hashtag vai ter romance de vampiros nos trópicos? E por aí iam os comentários. Fiquei vermelha de vergonha mesmo estando sozinha no meu quarto. Sem querer acabei entregando o jogo para todos. Era óbvio que Marcos também tinha entendido. Seria um grande mico na escola. O circuito de escolas da cidade ficaria sabendo. O que de pior podia acontecer. Neste momento um novo comentário aparece no blog. Diz. Hashtag Meire, não sou o vampiro Eduard e nem sou seu novo colega Marcos, mas um dia você vai saber quem eu sou. Que suspense. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Minhas pernas ficaram trêmulas e engoli em seco. Qual o significado daquilo? Minha mãe bateu na porta e eu dei um pulo assustada. Meire, ainda está acordada e ligada neste computador? Ela foi entrando no quarto e não chegou a me ver totalmente assombrada com a situação, mas notou que algo estava diferente. O que foi, Meire? Mãe. Eu hesitei um pouco. Acho que meu blog está atraindo pessoas muito estranhas. Como assim, minha filha? Benaber. Ela se aproximou e viu o comentário em destaque na tela. Ficou pensativa por um tempo e disse. Meire, você é responsável e inteligente. Sabe que esse mundo tem pessoas de todo tipo. Então se achar que está se pondo em perigo com este blog, é só desativá-lo. Mas mãe, eu demorei muito para construir minha reputação como blogueira. E isso vale a sua segurança e paz de espírito? Pense a respeito. Tá bom. Desligue esse negócio e vá dormir. Ela deu a ordem enquanto já saia do quarto. Com certeza iria contar para meu pai sobre a situação, mas não me importava. Tinha uma relação honesta com meus pais e sabia que podia contar com eles, como conto até hoje. Eu obedeci e desliguei. Meus sonhos naquela noite foram uma grande mistura de imagens entre o medo por aquele estranho comentário no blogue e toda a situação com Marcos. Estava andando por uma floresta de clima temperado com Marcos ao meu lado. Ele falava coisas suaves e ternas, como se tivesse vindo de um passado distante e romântico. Eu queria que ele segurasse minha mão, mas ele estava tímido. De repente um sopro gelado veio por trás de nós e eu senti meus cabelos esvoaçarem. Por um breve momento toquei seu braço e quando nos viramos para ver o que havia produzido o vento, ele, Marcos, desaparecera. Estava sozinha no meio daquela floresta e o sopro começava a parecer uma respiração pesada ao meu redor. Então, por detrás de uma das árvores altas, aparecia uma silhueta de homem. Ele começava a andar em minha direção e suas feições iam ficando mais claras. Era um jovem, mais velho que eu e Marcos, mas ainda na adolescência. Ele era bonito, mas sério e um pouco assustador. Comecei a andar na direção dele quando senti meu braço ser segurado. Virei-me e era Marcos novamente, finalmente segurando a minha mão. Acordei com certa ansiedade por vê-lo novamente, mas ainda tinha a sombra do outro me observando por detrás da cabeça, como uma lembrança ruim que não se esquece facilmente. Na escola o encontrei e nossos olhos estavam se procurando. Marcos evidentemente tinha entendido a minha mensagem no blog, que devia ter sido indecifrável. Daquele momento em diante não havia por que esconder o interesse que havia entre nós. Era sexta-feira, e no domingo fomos no cinema. Na segunda-feira éramos oficialmente um casal, pelo menos para o pessoal da escola. Para nós, éramos algo ainda sem nome, mas muito legal. No sábado seguinte, quando saímos novamente vieram duas perguntas. Mare? Oi, Marcos? A gente tá ficando? Queria dar risada do jeito que ele perguntou, mas fiquei também um pouco corada com a pergunta direta dele. Hesitei em responder, mas tomei coragem. Sei lá. Acho que sim. Sorrisos nervosos. Então, ele se aproximou e demos nosso primeiro beijo. Lá bem no meio do shopping, sob o testemunho de centenas de estranhos. Quando nos afastamos e abrimos os olhos, os sorrisos brotaram com naturalidade. A sensação era nova e boa. Demos as mãos e voltamos a caminhar. E aí? Está gostando da leitura? A gente continua numa próxima oportunidade. Aqui é o Tigre se despedindo do vídeo de hoje aqui no canal Tapa Olho Azul. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Até o próximo vídeo. Value! 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 Tchau, tchau.